Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Quem diria que a cena, que tava tão em paz, com tantas pessoas se reconciliando, e justo nesse momento, as duas maiores gravadoras do trap, começariam a tretar, depois de Matuê e Rafa Moreira fazerem as pazes, depois de Menotode e Rafa Moreira quase lançarem um som juntos, só não saindo por problemas de empresários? Eu achei que a paz reinaria na nossa cena, mas pelo visto, não vai ser bem assim, porque o Orochi simplesmente atacou a 30 pra 1, do nada, e parou de seguir todo mundo de lá. O Matuê também, respondeu isso, com mais ataques ainda. E bom, vamos dar uma olhada em tudo que tá acontecendo, porque 30 pra 1 vs Main Street é literalmente uma das maiores tretas da cena. Não esquece do like, inscrição, e de me seguir lá no Instagram, por favor, de verdade. Eu quero chegar a 100 mil seguidores esse ano ainda, então vamos lá que eu tenho certeza que dá. E agora sim, vamos pro vídeo. Vamos direto pro início de tudo isso, pra gente entender realmente. Então, isso começa quando Teto, dias antes do último lançamento dele, que é a música Minha Vida é um Filme, ele publica umas falas dele sobre a música, que era basicamente dizendo que essa música não seria um trap, e sim, algo que ele nunca tinha lançado antes, pra realmente trazer as raízes dele da Bahia pra o que ele queria apresentar pro público. Porque de fato, isso não é um trap. O último lançamento do Teto é um afrobeat. Mas então, depois desse lançamento, mais especificamente, um dia depois, começam os ataques por parte do Orochi, e na verdade, já levando pra algo bem pessoal, que me pareceu tá há muito tempo dentro dele. Vamos ver os tweets que vocês vão entender. Bom, não ficou por aí, já que alguém pegou uns stories dos melhores amigos do Orochi, também falando sobre o assunto. Eu não sei quem fez isso, mas enfim, caiu na mídia. E ele tava dizendo, Foi só eu anunciar meu álbum de afrobeat, que esses comédia quer vir roubar a vibe. Não sei como o nego não viu os flow de gringo, que os caras copiaram nos últimos trabalhos. Tô cansado desses fanfarrão, roubar a ideia dos cria. Não fecha com esses pulse. Logicamente, ele tava falando aqui, de toda a 30 pra 1, não só do Teto. E todo mundo ficou meio, tipo, por quê? E de onde veio isso? Já que não parecia só ser pela música do Teto. Parecia que o Orochi queria já falar isso há muito tempo. Tanto que ele fala que o Teto copiou o flow de gringo nessa música, e em outras dele. Só que sobre essa música aqui, ele tava falando de um trecho específico da música, e de um trecho da música One Dance do Drake. Pensa que eu não sei, se falou e não fez, agora é minha vez. Raps on your ways, from way back way, you know that I don't play. Todo mundo até aqui, tava achando que era um pouco de marketing até, tendo em vista que o Teto vai se apresentar no Main Street Festival, que é o festival da gravadora do Orochi. Então meio que nem faz sentido esse ataque. Entende? Mas, não era marketing. Tanto que as coisas foram ficando cada vez mais pessoais aqui, já que o Matuê responde isso pouco tempo depois. O Matuê já começa ironizando Orochi, com o verso de um som dele. Graças a Deus, nunca quis ser igual você. E ele segue falando também. Orochi, tô aqui caso queira falar mano a mano. Você veio na minha casa. Eu te recebi como recebo um irmão. Eu mantenho minha gravadora na linha. E ninguém aqui tem nada pra falar sobre você ou sua label. Mas nitidamente, você sentiu por algo que foge do meu controle. Seria massa a gente mostrar pra rapaziada, que além de ser rico e bem sucedido, a gente sabe ser cordial e respeitoso. Assim como prega o rap. Na dúvida, faz assim irmão. Lança um som dia 30, pra gente medir forças de forma saudável. Conexões de Máfia dia 30 do 4. Bom, pelo menos um lançamento no meio disso tudo. A gente vai ter... A atitude do Mátuê é sempre querer pacificar as coisas. Além disso, ele teve uma atitude foda. Tipo, em vez de ficar nessa briguinha de Twitter, vamos resolver uma disputa de números musicais, chamando Orochi, pra fazer um lançamento no mesmo dia que ele. Mano, quando ele falou isso, a única coisa que me veio na cabeça foi que o Kanye West e o Fifth Sense fizeram isso. Lá no começo dos anos 2000, o Fifth Sense disse pro Kanye West que se ele lançasse um álbum no mesmo dia do dele e vendesse mais cópias, ele desistia da carreira. E bom, o Kanye West vendeu mais álbuns. E logicamente, o Fifth Sense não desistiu da carreira. Mas mesmo assim, é uma história foda. E foi a mesma coisa que o Mátuê propôs aqui. Então, esse tipo de coisa é da hora. Muito melhor do que esse embate de Twitter. Só que, a cada resposta que a gente tinha, principalmente do Orochi, as coisas sempre ficavam muito mais pessoais. Se liga no que ele respondeu pro Mátuê. Pra peitar nós, tem que fechar com gringo mesmo. O pique é esse. Assalte joias no pulso. Dia 5 do 4. Quem quiser peitar, pode adiantar o seu lançamento pro mesmo dia. Coloca um negro na sua gravadora branca. Depois nós fala sobre respeito e sobre o que o rap prega. Viva essa p*** todo dia. Tirei vários negros do crime. Pode separar os 10% do cuevo pelo flow dele que foi rateado. Mesmo o Mátuê levando pro lado da música, Orochi, mais uma vez, levou pro lado pessoal. Até criticando o jeito que o Mátuê dirige a gravadora dele. E também, falando que o Mátuê copiou o flow de gringo, que é especificamente esse flow do cuevo aqui. Os comentários sobre isso são bem diversos. O público já tomou o lado, não tem nem como. Numa treta desse tamanho, ninguém fica neutro e eu entendo isso. Mas eu vi muita gente batendo na tecla de Orochi, ele fica falando que o Mátuê copiou o flow gringo, mas o público reuniu também alguns flows do Orochi que foram copiados. Então meio que não tem sentido. Entende? Eu trago em meu consciência, meu trabalho é debunking, we got all these hundreds, e eu estou rindo fortes. São Londres, tem gata pro bonde, tem bicho pro bonde, tem ouro pra minha vida, não duvida, quer aproveitar da vida rica. Tá na mídia, ouro pra família e para os criar, melhoria. Gêmea pra eu ouvir, aproveita que ninguém tá aqui, E beleza, vamos lá, eu já falei tudo o que aconteceu, e a partir daqui é minha opinião, vamos do começo de novo Primeiro, Afrobeat nem é brasileiro mano, já começa daí, Afrobeat é um estilo que veio da Nigéria Então, meio que ninguém aqui no Brasil é dono do estilo, na verdade, isso serve pra qualquer estilo É uma visão que eu tenho parecida lá da treta do Kian e do Major RD também, tipo, lógico, um deles pode ter começado a fazer drill antes do outro Mas como eu disse, ninguém é dono do estilo, seria a mesma coisa de mim, olhando o canal de rap que começou agora E falar, ei ei ei, calma aí, eu já faço vídeo de rap, você não pode fazer isso, porque eu Vitruviano, eu sou o dono do estilo Entende mano, tipo, não faz sentido nenhum, ninguém é dono de nada, principalmente de um estilo musical Então, nessa parte aqui, eu de verdade, não entendi muito bem qual foi a do Orochi Só que, tá mais do que na cara, que tem mais coisa ali, muito mais coisa do que a gente vendo essa treta de fora Pode imaginar, até o Matue cita isso, que tem algo entre os dois, que tá fora do controle dele Porque, a visão que a gente tinha do Matue e do Orochi, é uma que eles eram super amigos Já foram pro estúdio lá no final do ano, fazer uma música juntos, isso pro álbum do Orochi Acabou não rolando, mas, enfim, tudo bem, acontece Parece que é uma raiva real, já que o Orochi mesmo, respondia outras pessoas que estavam falando do assunto Tanto que ele respondeu, uma página de fãs do Rafa Moreira, falando que o Rafa Moreira, faz som de Tik Tok Só que o Rafa, ele nem tem Twitter E quando o Orochi percebeu isso, ele foi lá, e apagou o tweet Então, tá mais do que na cara, que não é uma simples resposta Porque o teto fez um afrobeat, foi pra um lado muito mais sombrio que isso Não é uma treta besta de Ei, Matue, cadê seu carro, bro? É literalmente o Orochi, dizendo que o Matue não faz rap porque a gravadora dele só tem branco E que a Main Street é melhor, porque ele tirou os manos do crime E o Matue nunca fez isso São uns assuntos bem delicados E ele, com certeza, não tirou essas opiniões de ontem pra hoje Não faz sentido, entende? Era uma coisa que tava ali, guardada por muito tempo Mano, não pode nem se posicionar que os caras já querem ficar divulgando música E pá, 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 e os caralhos Os caras vivem o jogo Os caras querem jogar, nós vamos jogar Cada um no teu lado Não adianta ficar mandando fãzinho de fã clube Vim comentar besteira na publicação dos amigos Entendeu, mano? O ritmo é isso Referência dos cria é Rico Sapiência, pô Monstro Monstro no Afrobeat de mó tempão O resto é piada Aqui é bagulho de copiar flow de gringo Nós não tem nada pessoal com ninguém, irmão Cada um fazendo o teu Entendeu? Nós é real Entendeu? Nós é real Bagulho de ficar copiando flow de Drake Os caralhos Entendeu? Bagulho aí o Rico Sapiência Aguarde Puta a dimensão Alô, rinho cor Nosso monstro Então, essa rivalidade já existia Pelo menos do lado do Orochi É uma pena de verdade, porque eu sempre quis ver uma música do Orochi com o Matuê Eu acho que seria algo grandioso demais Os donos das maiores gravadoras de trap do Brasil Num único som Mano, imagina Seria muito foda Só que parece que isso tá mais longe que nunca Mas me diz aí Qual a tua opinião sobre essa treta? Deixa aqui nos comentários Fala aí Eu sou o Vitro Viano E esse foi mais um vídeo do meu canal Se você curtiu o conteúdo Não esquece do like, inscrição E um comentário pra me ajudar no algoritmo Se quiser divulgar sua música aqui Todos os meus contatos vão estar aí na descrição Muito obrigado por me ouvir até aqui E até a próxima Tchau Tchau Tchau